Você pode usar a tinta acrílica brilhante, neste caso não precisa passar verniz, porque é uma tinta para pinturas exteriores, então a pedra vai ficar bem protegida a pintura. Essa tinta PVA também dá para usar, mas aí no caso vai ficar fosco, e é interessante passar um verniz também, e a tinta para tecido vai dar um semibrilho, mas também é interessante passar um verniz depois. Já trabalhando o céu, coloco o azul e o branco no céu. Agora eu vou fazendo as montanhas, usando um azul mais escuro do que o azul que eu usei no céu. Você pode optar por vários tons que você tem disponível de tinta, então não tem uma regra para você fazer exatamente da cor que eu estou fazendo. Vai misturando as cores e fazendo a sua pintura. Aqui eu faço a água, então a mesma cor que eu usei lá em cima no céu e nas montanhas, eu vou espalhando um pouquinho aqui também sobre essa água. E você pode deixar simples, sem colocar, por exemplo, outras cores, ou você pode incrementar com outra coloração. Como eu estou fazendo agora, colocando um céu mais alaranjado, colocando o sol no tom laranja, colocando um pouquinho de lilás lá em cima também no céu e embaixo na água. Então, vou espalhando um pouquinho essa cor, esse laranja com um pouquinho de branco para ficar suave, e vou espalhando tanto aqui no reflexo da água quanto no céu. Vai misturando cores diferentes de verde, verde mais claro, verde mais escuro, vai misturando, aqui dando batidinhas, colar lá em cima a água e vai preenchendo a vegetação e deixar o espaço de fazer a casa. Começo a pintar um triângulo branco, então essa forma geométrica vai ajudar para poder iniciar o desenho da casa. e vamos pintando para baixo, vai aumentando aos poucos a parede. Música 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 Preenchendo do lado uma das paredes, então já dá uma diferença aqui na casa. E agora eu vou fazer os detalhes com o pincel mais delicado, você escolhe o pincel número zero, um pincel fininho e começa a preencher portas, janela e vai dando o acabamento. Música Pequenas batidas com vermelho, amarelo, formando flores na frente da casa, ao redor da casa. Música Retocando a parte branca da parede e ao mesmo tempo a gente vai corrigindo aonde precisa consertar os contornos da janela, da porta, então com o branco a gente vai dando o retoque final, vai arrumando onde a gente precisa arrumar para melhorar um pouquinho mais a pintura. Música Escolho o lugar de fazer detalhes como a árvore, no caso aqui eu vou fazer dois coqueiros, então de cima para baixo eu vou puxando com a cor marrom e depois eu vou misturar aqui tons diferentes de verde para poder puxar essa folhagem, faz o arco, faz esse risquinho meio tortinho e vai puxando para baixo a tinta, não tem erro, vai formando assim a folhagem do coqueiro. Música 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 Música